Nossa, T-Rex, como você come? Galera, agora o T-Rex vai fazer um cocôzão. Nossa, T-Rex, você estava apertado. Pessoal, nós vamos entregar uma cartinha para o T-Rex. Será que ele vai ficar feliz? T-Rex, você está dormindo? Não é hora de dormir, meu amigo. Vamos acordar. Olha, T-Rex, eu vou te mostrar. Olha só como ficou a sua cartinha. Nós te desenhamos. Galera, chegou a hora tão esperada da corrida do Nicolas versus o T-Rex. Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar hoje. Hoje o T-Rex falou que ele vai correr bastante. Vamos lá. Gol! Gol! Pessoal, chegou a hora que a gente mais gosta, né, Nicão? Que é a hora da competição. Quem será que vai ganhar? Mario ou Luigi? No 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pessoal, chegou a hora do futebol e o Nicolas tem 5 pênaltis para cobrar hoje. Vamos ver se ele vai fazer. O Nicolas também vai ter 5 pênaltis, tá, pessoal? Isso. Aí! Gol! Segundo pênalti do Nicolas. Vamos ver se ele vai acertar, pessoal. Quase na trave! Terceiro pênalti do Nicolas, pessoal. Vamos ver. Defesa do T-Rex! Quarto pênalti do Nicolas. Vamos lá. Vamos, T-Rex! Aí! Na trave! Último pênalti. Nicobaby. Defesa! Pessoal, chegou a hora do T-Rex cobrar os pênaltis. Ele tem 5 chances, tá bom, T-Rex? Defesa! Vai perder, vai perder. Segunda cobrança do T-Rex. Vamos lá, T-Rex! Mais um! Defesa! Ai, T-Rex, precisa fazer pelo menos um gol, meu amigo. Vamos lá. Ih, T-Rex, não fique nervoso, T-Rex. Você tá bravo? Você vai fazer esse gol agora, T-Rex. Chuta bem no canto. Defesa! Quarto pênalti do T-Rex. Ele vai cobrar. Olha só o golaço, T-Rex. Gol! 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 Galera, se o T-Rex fazer ele é o grande campeão de hoje, quem será que vai ganhar? T-Rex ou Nicobas? Vamos lá. A cobrança. Bora, T-Rex. Bora, T-Rex. Defesa! Empate! Vamos, ganhei! Ganhei! Galera, se o T-Rex errar, o Nicolas é campeão. Se o T-Rex errar, o Nicolas é campeão. Vamos lá. Última bola. T-Rex. Defesa! E o Nicolas foi o grande campeão, vencendo o T-Rex. Galera, agora a gente vai examinar os dentes do T-Rex. T-Rex, você sabia que é importante escovar os dentes? Vamos ver. Abre a boca sem morder. Abre a boca, T-Rex. Olha só, pessoal, como que é um dentes do T-Rex. Essa daqui é a língua dele. É onde os carrinhos passam no transporter. Mas vamos ver os dentes dele, Nico? Para ver se tem com alguma cara. Nossa, pessoal, tem uma cara aqui, duas, três. T-Rex, você não está escovando os dentes. Tem uma aqui também. Nossa, Nicolas. A gente vai precisar escovar o dente dele agora. Vamos escovar? Vamos escovar? Com isso. O que você vai escovar? Com a pasta? É só no dente, viu? E é só uma bolinha. Mostra para o pessoal como que é. É só uma bolinha. Isso. É o que ele não gosta de adito. Não pode passar muito. Só nos dentes, aqui, ó. Ah, ah. Abre o dente dele. Gente. Ai, Chuex, abre essa boca, menino. Isso. Viu como é importante, Chuex, escovar os dentes? É. Não fique bravo. A gente já está terminando. Para, Chuex. Abre essa boca. Ai, ele arrotou na sua cara, Nicolas. Que porquinho. Não fica bravo. Ora, já está te medando. Calma, já está terminando. Para de peidar, Chuex. Após brincar, então, é só guardar todos os seus carrinhos aqui no transporter. Muito legal, né, pessoal? É. Além de estacionar os carrinhos, vocês podem brincar com ele também aqui na parte de cima, né? É onde que ele arrota. Vocês vão apertar aqui essa alavanca e ele vai arrotar o carrinho. Galera, o Chuex foi uma excelente escolha. Para você que gosta de Hot Wheels, que gosta de brincar com desafios de velocidade. Pessoal, quando o carrinho perde, ele cai dentro desse buraco. Olha só que legal essa competição. Esse caminhão valeu super a pena. É um grande transporter, né? Então, os carrinhos, eles entram aqui pela boca do Chuex. E, automaticamente, eles são colocados aqui na parte de baixo. O legal também é que vocês conseguem organizar mais de 20 carrinhos, né? O legal do Chuex também é que ele é bem reforçado, pessoal. Vocês viram que a gente joga bola, corre com ele. E, na parte de baixo, tem um pistão, ó. Que garante aí a durabilidade do brinquedo. Analisando aqui os dentes do Chuex. Veja só. É uma... Parecida aqui uma roldana, né? Que ele vai pegando todos os... Todos os carrinhos, né, pessoal? Essa roldana, então, aqui serve como se fosse a entrada dos carrinhos no transporte, né? Ele aspira os carrinhos pra dentro. Pessoal, esses são todos os efeitos sonoros do Chuex. Obrigado por assistir o meu vídeo. Tchau! 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 Tchau.